e aí e aí e aí o que é o professor de inglês online e hoje eu vou fazer o seguinte vou fazer um reato nesse canal quase nunca faço reato né na verdade nunca fiz mas vamos ver como é que eu me saio por quê porque eu tava assistindo aqui o YouTube né vendo aqui alguns vídeos e eu vi uma pesquisa realizada pelo jornal hoje né você porta lá tudo mais que diz a sobre a importância do inglês você já cansou de assistir vídeos meus aqui falando da importância do inglês porque que você deve aprender esse idioma quais são os benefícios que você vai ter ao aprendê-lo e eu quero reforçar tudo isso que você através dessa pesquisa então você assistir junto comigo para a gente poder é analisar e fazer alguns comentários em cima dessa reportagem então você está pronto aí tá pronto uma pesquisa da Associação Brasileira de Recursos Humanos mostra que a língua inglesa é exigida para 15% dos candidatos a funções técnicas e esse número sobe para 40% por uma vaga de gerente e tem muita gente voltando para a sala de aula Gilson disse que é um prazer conversar com a gente ele aprendeu inglês sozinho depois de uma frustração eu morava em uma cidade do interior da Bahia e um grupo de americanos eles queriam se comunicar e eu também queria me comunicar sempre gostei de fazer amizades o bloqueio ficou no idioma para você ver que nem sempre por causa do mercado de trabalho né você vai ter que aprender inglês mas sim para socializar fazer amigos ter uma vida social também com pessoas que não sejam brasileiras então mais um ponto aí para você aprender inglês da Bahia para o aeroporto internacional de São Paulo graças a língua inglesa Gilson conseguiu emprego numa companhia aérea a fluência veio com muita leitura e muita música isso é importante dizer também que as pessoas acham que vão fazer um curso de inglês qualquer um que seja o meu de escolas tradicionais aí enfim e vão sair fluentes Nossa meu Deus eu saí perfeito do inglês eu saí o americano nato não é bem assim você vai aprender bastante sim vai ganhar uma certa confiança vai poder conversar inglês tranquilamente mas a questão da palavra fluência é muito relativo o que é fluência para você pode ser diferente da do significado que eu tenho para mim então a fluência de verdade que pode ser o seu conceito ou de qualquer outra pessoa vem com muito esforço e estudo mesmo após você terminar um curso de idiomas então assim é um estudo contínuo que a sua vida inteira eu sou professor falo inglês continuo estudando porque que por exemplo você que vai começar agora o inglês vai achar que em um curso você vai resolver seus problemas do mundo todo do inglês continuar estudando sempre ele treina com música no metrô leitura no metrô repetidas vezes durante muito tempo segundo a associação brasileira de recursos humanos 15 por cento das vagas para cargos operacionais exigem o inglês para gerente o percentual sobe para 40 por cento e para executivo 55 por cento por isso muita gente está voltando para sala de aula tenho estudado para poder melhorar minha fluência em conferências em apresentações e a escrita em inglês para escrever artigos científicos você vê que os adultos estão voltando para sala de aula né ou voltando aos estudos não é vergonha nenhuma se você já é adulto já se passa eu sou macaco velho eu sou velho como é que eu aprendi inglês você tem condição sim você pode você deve não pense que a idade vai ser um empecilho para que você possa aprender um outro idioma pelo contrário você pode nessa escola a média de idade dos alunos adultos é 30 anos o foco do curso é preparados para usar o inglês no trabalho fazer uma entrevista em inglês é escrever e-mails fazer relatório simples para que ele possa estar pronto para usar o idioma no dia a dia de trabalho mas só fazendo algumas horas de aula por semana não dá para falar inglês fluentemente ela tem que fazer estudar pelo menos 10 minutos por dia ela indica 10 minutos eu indico mais eu indico 25 minutos pelo menos de estudos diários fora suas aulas em e você pode estudar de diversas formas como já foi falado aqui com música leitura você pode assistir um filme seriado e várias outras dicas que eu dou aqui no canal que outros professores também dão aqui na internet você pode usar para poder estudar estudar não significa só pegar os exercícios botar a cara nos livros e ficar só lendo ali repetindo você tem várias formas diferentes de estudar e também acabar se divertindo né porque não pode ser ouvindo música sempre com a letra assistindo um filme sem legenda ou com legenda em inglês gravando a própria voz para checar a pronúncia importante incluindo o idioma nas atividades cotidianas faça a lista do supermercado em inglês não é que eu faço e não começa a praticar não pode ter medo lista de supermercado em inglês quem nunca confunde confundir o chicken com kitchen né cozinha e o frango já confundi várias vezes lá no mercado atrás uma kitchen vou trazer uma cozinha por uma no mercado numa loja de imóveis planejados fala não se preocupe com os erros falha em inglês tente se comunicar da melhor forma que você consegue não fique preocupado com os erros em viva o erro porque através dele você consegue corrigir né lógico as suas falhas né se tem alguém para te corrigir e você consegue aprender em cima dele então o erro faz parte indicam as páginas de escolas que oferecem exercícios de graça tem também os cursos online esses são pagos mas você pode receber lições até pelo celular que é o que acontece com os nossos alunos particulares né os alunos do meu curso recebem os exercícios as aulas pelo celular então pode estudar em qualquer lugar do mundo qualquer horário não tem desculpa para melhorar a escrita uma opção é bater papo com estudantes de outros países ou ler as notícias internacionais e para treinar o ouvido que tal sintonizar rádios dos estados unidos ou da inglaterra por exemplo se a pessoa se realmente for dedicada eu acredito que uns dois três anos ela já está fluente hoje eu falo todos os dias com pessoas do mundo inteiro eu encaro sotaques do mundo inteiro e fico pensando se eu não tivesse me esforçado eu não teria conseguido chegar aqui boa essa esse questionamento hein se não tivesse me esforçado eu não teria chegado até aqui isso prova que não existe assim um professor um método milagroso um curso milagroso porque no final das contas por melhor que seja o professor a escola o curso método que você use no final das contas sempre vai depender de quem de você que que você mais gostou nesse vídeo eu estou apto para fazer react aqui nesse canal em comenta aqui embaixo que eu quero saber e também não se esquece não se esquece de se inscrever neste canal e ativar ele tá aqui rodando na minha mão no belzinho ele quem vai te avisar toda vez que uma nova aula estiver no ar me siga também todas as redes sociais dinheiro silveiro oficial pode seguir que é brilhagem total lembrem-se também não se esqueçam de votar em mim para o prêmio influence me categoria educação vocês me ajudaram já demais a chegar nessa final tô entre aí os três finalistas e eu peço sua ajuda encarecidamente mais uma vez de votar no júnior silveira nessa categoria educação para nós continuarmos inglesando este Brasil alright that's it for today thank you so much for watching e lembre-se todos vocês nos vemos see you around vai link tá na descrição do prêmio conhece-me hein vai lá e aí